O ministro Luiz Henrique Mandetta afirmou que a estimativa é de que 50% dos brasileiros sejam contaminados pelo coronavírus, mas nem todos sentirão sintomas. Da metade que vai entrar em contato, mais da metade não vai nem ter sintoma. Vai simplesmente desenvolver o anticorpo. Ele pega só um resto de vírus, uma coisa. E a grande maioria dos que vão ter sintomas, terão sintomas leves e depois uma minoria vai necessitar de internação hospitalar. Mandetta falou sobre o perigo das fake news. Negou que tenha enviado áudio de WhatsApp sobre o suposto pico de contaminação nesta semana. A suposta gravação, que circulou pelas redes sociais, também pedia para que as pessoas não saíssem de casa em nenhuma hipótese. Eu vim aqui só por causa daquele cara da fake news que colocou lá meu nome. Volto a repetir, não gravo áudio para ninguém. Nem sei gravar, não mando áudio nem para minha mulher, nem para ninguém. Nunca mandei. A coletiva também foi anunciado que os novos testes rápidos para detectar o coronavírus serão produzidos por uma empresa da China e inicialmente destinados aos profissionais da saúde para evitar defasagem nos atendimentos. Os equipamentos deverão chegar em cerca de 10 dias. Haverá também testes do tipo PCR, que permitem diagnóstico em tempo real com uma pequena gota de sangue. A ideia deste teste é aplicá-lo entre o oitavo e décimo dia para aqueles profissionais que apresentarem pelo menos um sinal ou sintoma, como tosse, mal-estar, dificuldade respiratória, ou só febre ou dor de garganta. Se este teste for positivo, ele permanece em isolamento. Ao lado do presidente Jair Bolsonaro, durante uma videoconferência com prefeitos de capitais e grandes cidades brasileiras, Mandetta conciliou adiar as eleições municipais de outubro, porque acredita que as disputas políticas podem atrapalhar no combate à pandemia. O ministro Luiz Roberto Barroso, que assume o Tribunal Superior Eleitoral em maio, disse que a mudança depende de emenda constitucional, que só pode ser feita pelo Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se manifestou contra. Disse que o momento é de focar em projetos e ações para enfrentamento da doença e que o eventual adiamento seria discutido se não houver redução nos contágios dentro dos próximos meses.